Você é um cocô, você é uma doença e eu sou a cura. E o que isso tem a ver com este vídeo? Tudo a ver! Pois é! Eu vim aqui para fazer a dica para se ver hoje, que é uma indicação direta do meu amigo Dereck, lá do mundo do cinema de Dereck, que pediu para eu indicar esse filme para vocês e eu já fiz o trabalho de saber se ele está em algum catálogo e ele está sim no catálogo da Netflix. Então facilita muito o trabalho de vocês. E eu estou falando aqui do filme de Sylvester Stallone dos anos 90, que é um clássico dos clássicos do filme de ação, que é Stallone Cobra. Sim, esse filme é maravilhoso, com frases de efeito simplesmente fantásticas e geniais, no mínimo geniais, como esta do Você é um cocô. Eu adoro isso! E esse filme conta a história do tenente Marion Cobra Cobretti, que é um dos melhores nomes horrorosos que você pode ver no cinema, mas é muito legal. Esse filme é totalmente clichê, mas é um clichê bom de se ver, que no caso aqui conta a história desse tenente, que ele está no centro de uma série de assassinatos, que são cometidos por um grupo que é chamado de A Nova Ordem. Enquanto isso ele tem que proteger uma modelo belíssima, que se chama Ingrid, que foi testemunha contra o líder deste grupo. Então ele está ali no meio de um monte de assassinato, e ele tem que caçar a galera desse grupo terrorista, enquanto isso ele vai sendo a cura para esta doença, que são essas pessoas más deste mundo, e esse filme é simplesmente maravilhoso. Se você ainda não assistiu, ele é um clássico dos clássicos do filme de ação. Se você gosta muito de filmes de ação, principalmente dessa geração anos 90, esse filme tem que estar no seu catálogo. Então se você não sabe o que assistir hoje, é um filme muito legal. Ele é divertido, ele tem aquela ação clássica mesmo, de porradaria, burucutu, saca que negócio meio tango e cash, é muito bom, tá? E aqui é claro, é o Sylvester Stallone, né? Então ele merece sempre o seu voto de confiança, quando o assunto é escolher algum filme. Então esta é a dica maravilhosa que eu deixo para vocês hoje, que foi sim um pedido, e vocês sabem como é que eu sou, né? Pedido feito, pedido cumprido. Porque a missão dada é missão cumprida, sim! Então eu não poderia deixar de dar esta dica hoje para você assistir agora. Então saindo daqui, já entra lá e assiste esse filme, que é muito legal, tá bom? Essa é a dica de hoje. Você sabe que eu sou o Connery Castilho, apresentador aqui do Cinecone, e eu estou muito feliz, cada dia mais, porque a galera está tendo um retorno legal aqui, o pessoal está se inscrevendo no canal, o pessoal está assistindo, está comentando, e você faz parte desse pessoal, não faz? Então se você não é inscrito, se inscreve, é só clicar nesse botãozinho aí embaixo, e aproveita também, deixa seu like aí, que é para eu saber que você está gostando desse vídeo, e para o YouTube também, alavancar, né? para ele também poder enviar esse vídeo para mais pessoas, e comentários são bem-vindos. Quer que eu comente algum vídeo, um filme? Quer que eu dê a próxima dica, um filme que você ama? Comenta aí embaixo, ou manda para mim nas redes sociais, que você sabe onde me encontrar. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, eu sou o Connery Castilho, muito fácil de achar, no Instagram está lá, oficial, porque hackearam outras contas minhas, umas coisinhas chatas aí, e o Cinecone, o Cinecone está Cinecone em um, da Cinecone no outro, lembrando também que tem a playlist no Spotify, tá ok? Então, vou ficando por aqui, meu forte beijo para vocês, muito obrigado, e não se esqueçam que se você estiver com uma dívida, e não tiver como receber esse dinheiro, chame Sylvester Stallone, porque Stallone cobra! Ha! Eu não podia sair daqui sem essa piada horrorosa, gente! Tchau!